Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 assim, andando devagar. No período do 11 do 4 até o 3 do 5, ele vai começar a andar para trás, ele vai estar retrógrado. E dentro desse período, vai ter um periodozinho, os últimos dias, os últimos dois dias desse período, que ele vai estar retrógrado e queimado. Então, o Mercúrio, ele com muita frequência está tanto retrógrado quanto ele está queimado pela distância que ele tem do Sol. Então, a gente aqui não vai explicar detalhadamente como é que isso funciona, vamos interpretar mais o que isso significa. Quando o Mercúrio fica retrógrado, que ele vai estar nesse período aqui, a partir do 11 do 4, ele tende a fazer com que a gente tenha mais busca de conhecimentos, de técnicas e de, às vezes, prazeres também, relacionadas a coisas que a gente quis desenvolver em algum momento da nossa vida, mas perdeu a capacidade, a vontade. Por exemplo, você, sei lá, quis aprender violão quando você era criança. E aí, nesses períodos onde ele está retrógrado, ele ajuda a gente a voltar a querer aprender técnicas que a gente queria ter aprendido, mas não aprendeu. Porém, vai ter um período que vai sobrepor o período retrógrado, que é isso que a gente está falando com o período queimado, combusto, normalmente, como traduzem. E o período queimado é um período onde os atributos externos tendem a perder um pouco o brilho e os atributos internos tendem a fazer com que eles fiquem mais pronunciados, porque é como se você estivesse em um lugar muito claro e isso fizesse você usar óculos escuros, ou seja, olhar pra dentro. E isso faz com que essa combinação de fatores ajude você a encontrar técnicas que ajudem você a desenvolver suas ferramentas internas, psicologia, etc. Como a gente vai ver, ele está, o Mercúrio, num signo governado por Júpiter, que é peixe. E o peixe, e o Júpiter, está num signo governado pelo Mercúrio, que é virgem. Isso cria um yoga muito forte, isso cria uma combinação muito forte. E nesse período os dois vão estar, de alguma forma, retrógrados. E isso vai gerar uma busca de ferramentas dentro da espiritualidade e uma busca de práticas espiritualistas dentro do mundo técnico, que é muito o signo de virgem, etc. Essa é uma combinação que vai ser uma combinação bem interessante agora pra esse período pós-carnaval, porque muitas pessoas vão sair daí querendo aprender cursos novos, vão sair daí querendo descobrir novas ferramentas. Vai ter muita gente querendo fazer yoga, estudar de outros, etc. Porque essa conjunção vai fazer com que muitas relações kármicas que ficam, digamos assim, adormecidas, possam brotar mais nesse período. É claro que depende de como é que o Mercúrio e o Júpiter estão no mapa natal de cada um. Mas isso gera um movimento, digamos assim, não exatamente planetário, mas amplo espectro do como as mentes vão estar, digamos assim, sendo mobilizadas. Nesse mesmo intervalo, a gente vai ter Vênus, retrógrado. Vênus vai estar no signo de peixes, retrógrado. Signo de peixes é um signo muito forte pra o Vênus, porque a 28 graus é o ponto de exaltação dele, máximo. Então é um lugar onde, no geral, o Vênus fica muito forte. E nesse período retrógrado vai fazer com que ele busque muitos prazeres de coisas que ficaram perdidas no tempo. Eventualmente, viajar pra lugares que sempre quis, reaparecer com relacionamentos muito antigos, não necessariamente relacionamentos sexuais, mas coisas que tragam prazer e que estejam ficado perdidos no tempo. Pode ser no tempo dessa vida, de outras vidas. Da mesma forma como o período do Mercúrio e o retrógrado vai fazer uma busca por técnicas que ficaram esquecidas no tempo. Esse período do Vênus retrógrado vai fazer com que haja essa busca de prazeres sublimes que tenham ficado adormecidos e que tenham ficado relegados. Então, nesse período, a gente vai ter vários astros retrógrados. O Mercúrio vai estar retrógrado, o Vênus vai estar retrógrado, o Júpiter vai estar retrógrado e a gente vai ver que o Saturno também vai começar a ficar retrógrado. Então, dos cinco astros que podem ficar retrógrados, quatro vão ficar retrógrados mais ou menos nesse período, isso cria uma convergência psíquica muito forte pro passado. O Marte, ele vai estar em Ares, a nove de graus, isso significa que ele ainda está no ponto de muita energia na casa dele, que ele governa, que é o signo de Ares. Vai estar fazendo com que as pessoas busquem retornar a coisas que ficaram perdidas no passado. Então, o Ares vai fazer todas essas coisas que estão andando pra trás, terem energia pra ir buscar o que está sendo, digamos assim, relembrado. Como isso tudo vai estar sobre a regência do Sol em Peixes, isso vai ter uma influência muito espiritualista na vida das pessoas, em busca de uma transcendência ou de algo não tão materialista. Pra concluir, o Saturno, ele vai estar perdendo velocidade, ele começa em 3 graus e 41, no dia 15, 3 graus e 17, no dia 15, vai até 3 graus e 41, no dia 6, quando ele para, e ele começa a ficar retrógrado do dia 7 de abril até o dia 25 de agosto, que é bastante tempo. Então, aqui o Saturno retrógrado em Sagittário vai trazer uma energia muito interessante de idealismo, de busca de ideais que ficaram perdidos e que precisam ser resgatados, precisam ter perseverança pra que aquilo seja alcançado. O que vai dar algum grau de peregrinação, pessoas interessadas em fazer algum tipo de purgação, limpeza, Pantiacarma, retiro espiritual, viagem de caminhadas longas, porque mistura bastante essa energia de Saturno, a Saniace, com o signo de Sagittário, que envolve essas buscas espiritualistas. Então, esse é um período bastante benéfico, para as pessoas poderem resgatar ferramentas espirituais, para resgatar conhecimentos e, digamos assim, prazeres, desfrutes, dentro do que cada um encontra como espiritualidade. Esse vai ser um mês, digamos assim, bastante potente para tirar a galera da vibração do carnaval e jogar isso para uma frequência mais de autoconhecimento, meditação, mantra, etc. É isso, pessoal. Se vocês quiserem mais saber informações sobre o seu próprio mapa e como é que está a tua vida como um todo, não só necessariamente dos trânsitos, é só mandar um e-mail para o namastetiago.com que a gente troca uma ideia com uma sessão bastante caprichada. Bom, aqui, abençoando esse clima dessa leitura que a gente está fazendo, a Índia com seus mantos, à beira do Eamon. Namastê. Eamon.